Pau de bomba pessoal, o cliente veio reclamando que a moto morre só de dia, quando tem sol. A gente reclama que o moto morre só de dia, a noite ele consegue andar normal, mas que a noite ele anda menos, deixamos ligado a meia hora na marcha lenta, a pressão auxilando. Começou a cair, morreu, vou desligar a chave de contato e ligar de novo, desliguei, liguei, olha que interessante, agora que deu defeito, a gente liga, desliga, está dando pau direto agora, calcinando o ponteiro e não é a vibração da moto, segurei no ar, para não dar problema de vibração da moto, se acelerar, morreu. Então pessoal, aqui eu sempre falo para vocês, tira uma fotinha para saber como está ligado, se tiver dúvida ou olha a foto, aí você monta direitinho. Tirei duas fotos antes de desmontar, essa aqui e essa outra aqui, tá? Então é isso aí, desmonta, tira foto, e para montar errado é muito fácil, né? Se marca a touca, monta errado. Então montou errado aí, como você vai saber se montou errado ou não? Aqui no caso, o contato mais largo aqui é o positivo da bomba, o mais fino é o negativo. Aí você vê se está bem travadinho, tem uma trava aqui de bolinha, na fêmea, que encaixa no macho, na bolinha, para não sair à toa. O da Gauss, também vem com fiozinho e tudo mais, fora aquele problema da Gauss, que teve, que tivemos na CB300, que teve uma saída em falso, como se tivesse caído a bomba no chão, mas não foi o caso, trincado, ou se não, alguém montou sem o ringue. Fora esse problema, o resto, estou adorando essa bomba da Gauss. Então é isso. Tá, pessoal? Então é isso. Trocado o refil, pode variar de 36 para 46 no manual de serviço da Yamaha. Está com 39 PSI, está dentro dos parâmetros. Troquei o refil, agora são 15 horas e 5 minutos, deixei uma meia hora ligado para ver se vai dar algum problema. Esse aqui é o refil com defeito. Ele começa a oscilar, fica em 32 PSI, começa a oscilar e cai para 10 PSI a moto morta. O refil é original, aparentemente, no meio de China. Onde que eu vi China aqui? A dificuldade maior aqui é destravar os três trabas ao mesmo tempo e conseguir acessar o refil. Eu coloquei essa bomba aqui, é aparentemente muito boa. A grande de 12 meses. Mini China, Gauss, Yamaha 2013 e 2015. A moto é 2010, mas não sei porque, deu certinho. É idêntico o refil. Aí acabei colocando isso aqui mesmo. Essa moto fala que é... É Blue Flex, mas eu não sei. Aqui no quadro, ela mostra 2010. O refil, 2013 a 2015. Mas deu certinho. Coloquei essa aqui mesmo. Já está a 10 minutos ligado. Já está a 10 minutos ligado. 45 minutos ligado. 45 minutos ligado. 45 minutos ligado. Coloquei uma rotação para 1000. Deixa eu tirar o regulador e botar direto.